Agora são oito horas e cinco minutos, vamos falar aqui sobre o cenário político aqui brasileiro com a Roseli Coelho, cientista política, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Roseli, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Roseli. Bom, vamos começar aqui falando da garantia da lei e da ordem, né? GLO, presidente Jair Bolsonaro, que vai aí editar aí um projeto de lei que autoriza o emprego da garantia da lei e da ordem pelo governo federal para a reintegração de posse em propriedades rurais, né? Isso já está causando bastante polêmica e eu queria que você falasse, Roseli, como é que você está vendo essa atitude do presidente da república, lembrando que não existe também uma atuação tão forte, uma repressão tão forte por parte do presidente da república em relação aos grileiros na Amazônia, né, Roseli? Então, essa declaração dele é mais um passo em direção ao Estado policial, que é o que ele gostaria, na verdade, de implementar no Brasil. A predominância absoluta da força, da violência contra qualquer manifestação dos movimentos sociais, contra a vida democrática, para resumir, né? Contra a vida democrática do Brasil. É mais uma tentativa, a gente nota isso, né? A violência das polícias nos estados, tudo isso faz parte de um pacote, essa nova atmosfera do governo Bolsonaro. E, provavelmente, o objetivo é enfraquecer o MST, que é um movimento social consistente, com tradição, com penetração e enraizamento no mundo brasileiro. Eu acho que, principalmente, o objetivo dele é enfraquecer o MST, sabe? Tirar possibilidades, cortar possibilidades. Mais uma medida truculenta, antidemocrática, rumo ao estado de exceção, que é o que eles gostariam, afinal, de implementar. Eu li agora há pouco, minutos antes de falar com você, a declaração do Paulo Guedes, por exemplo, sobre o AI-5, dizendo que é uma possibilidade a gente voltar a usar no Brasil, a gente, digo, o poder político, né? Voltar a usar no Brasil o AI-5. É isso, é uma característica deles, desse governo. Pois é, falando dessa declaração, né, do ministro Paulo Guedes, ele falou isso, né, numa coletiva, a imprensa, em Washington, né, e depois ele disse que não era bem assim, que alguma coisa era em off, né, que estava falando que não era para publicar, e tarará, e depois uma pessoa perguntou, né, uma repórter perguntou, e aí disse o seguinte, né, que é inconcebível, a democracia brasileira jamais admitiria, mesmo que a esquerda pegue as armas, invada tudo, quebra e derrube a força do Palácio do Planalto, jamais apoiaria o AI-5, isso é inconcebível, não aceitaria jamais isso. Está satisfeita? Olha a forma como ele falou aqui para a jornalista, né, quando perguntou, obviamente. Quer dizer, ele quis dizer ou ele não quis dizer isso, né? O que ficou a impressão, hein, Roseli? É, você vê como eu li agora, segundos antes de falar com você no celular, estava lá essa declaração dele, agora você está me contando o desmentido, né? Provavelmente deram um cartãozinho assim, ele leu essa frase, né? Então, somos contra, seria impossível, inconcebível, blá, 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 mas pelo que você está me contando, com todo jeito de uma... Sem convicção, né? Um pronunciamento fake, provavelmente. Porque ele deve ter sacado minutos depois, que é realmente um absurdo. Mas vamos ver, né? A verdade é que a cada momento eles estão testando a democracia brasileira. Sabe? A cada momento. Eles vão até ali, se a sociedade civil, se nós, se as forças democráticas não se opuserem, eles avançam. Essa que é a verdade. Pelas últimas declarações, pelos outros últimos acontecimentos, a gente pode concluir que é possível, sim, uma reedição qualquer do AI-5, em alguma forma. Ou até o uso da GLO, como ele está ameaçando, o Jair Bolsonaro está ameaçando, usar o exército como força de política para coibir, enfim, manifestações do campo, invasões, como ele diz. Eu estava ouvindo agora de manhã uma das rádios da Globo, do Sistema Globo, e um comentarista deles, um dos principais comentaristas dele, imagine, a respeito do uso da GLO, lembrou o massacre de Eldorado de Carajás. Ele disse, eu estava lá, eu vi a contagem dos corpos, e é uma coisa tenebrosa, e repetiu isso várias vezes. Enfim, ele concorda que não pode, invasão no campo, blá, 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 blá. Essa cartilha é Globo, né? Mas ele foi capaz de dizer isso, de manifestar o horror de décadas atrás. É interessante que isso tenha sido colocado agora, que o horror volte, que aquele horror... Quer dizer, assassinatos no campo acontecem todos os dias, nós sabemos disso, né? Mas que aquele massacre específico volte agora. Eu acho que nós, os democratas, vocês, a imprensa progressista, deve agora reeditar, voltar, colocar fotos daquele episódio, para mostrar, olha, está vendo o que está no horizonte desse governo autoritário? É uma reedição desse massacre. É mais uma mancha indelével na reputação do Brasil no cenário internacional. E nesse contexto do cenário internacional, Roseli, a gente tem aí o presidente do Chile, Sebastião Pinheira, tentando aprovar um projeto que garanta que os militares fiquem permanentemente nas ruas, em tese para defender o que ele chama de infraestrutura, mas a gente sabe que, na verdade, vai auxiliar para a repressão, como tem sido bastante forte a repressão ali no Chile. A gente tem também militares ali nomeando presidentas autoproclamadas ali na Bolívia. A gente tem eles participando também da repressão em países como Equador, Colômbia. E aqui no Brasil estão nos principais postos de comando aí, se a gente for ver, analisando a formação do governo Bolsonaro. Como é que você vê um retorno, na verdade, não só no Brasil, mas na América Latina, do poderio militar, da força dos militares dentro do espectro político? Eu acho que sim. Uma remilitarização da política brasileira. É impressionante. Eles trataram as manifestações do Chile com muita truculência. A gente acompanhou isso. Pessoas perderam os olhos, pessoas mortas, uma jornalista, uma artista de rua, agora, dois dias atrás, apareceu o corpo dela no Chile. É uma remilitarização. Eu acho que é isso. Faz parte desse pacote, dessa onda conservadora, reacionária mesmo, que emana dos Estados Unidos, desse governo Trump. Não que tenha sido algum dia particularmente democrática, mas o ambiente era outro. O ambiente era outro, até uma gestão atrás, duas atrás. Até uma gestão do Bush, o Bush filho, por exemplo. Autoritário, militarista também, mas diferente do que é o Bolsonaro. O Trump e o Bolsonaro correspondem, e os outros reacionários da Europa, correspondem a uma onda conservadora, reacionária, inimiga da democracia e dos movimentos sociais. Isso se reflete na América Latina. Claro, a única boa notícia dos últimos tempos parece, salvo engano, o que está acontecendo no Uruguai. Porque esse empate da eleição do Uruguai, até onde eu tenho acompanhado, o adversário do candidato do Mujica, esqueci o nome dele agora, o que se chama o candidato da centro-direita, está reagindo de maneira democrática. Não está tomando, fazendo nenhuma declaração, colocando em dúvida, nem nada disso. Mas, aqui no Brasil, sim. O Merval Pereira, por exemplo, ontem, colocou em dúvida esse pedido de recontagem que está acontecendo no Uruguai. Então, é a militarização, por um lado, e, por outro lado, as forças conservadoras da imprensa, no judiciário, etc., que compõem esse pacote horroroso dos últimos anos no Brasil e na América Latina. Exato. E, bom, enfim, bem lembrado agora em relação à questão do Uruguai. Roseli, agora voltando aqui para o Brasil, eu sei que você não é jurista, é cientista política, mas eu queria a tua análise política em relação a essa questão. O que o TSE julga, nesta terça-feira, a ação que pede a cassação da chapa de Bolsonaro e Mourão. Qual é a sua expectativa? O que você acha que é possível acontecer nesse momento? É, eu acho que não vão cassar absolutamente. Eu não lembro exatamente qual foi o argumento apresentado nesse pedido específico, mas eu vejo chances zero de acontecer isso. E também no ambiente, digamos assim, o Supremo reage mais ou menos o que está acontecendo na sociedade. Eu não vejo, acho que ninguém vê um ambiente, digamos, favorável para a aprovação de uma cassação da chapa do Bolsonaro e o Mourão. Eu acho que não. Motivos existem? Provavelmente. Provavelmente. Acho que se a gente pesquisar, provavelmente os motivos aparecerão. Por exemplo, o uso em massa milhões de disparos de fake news. É algo absolutamente ilegal. Que o próprio diretor do WhatsApp... O próprio diretor do WhatsApp exatamente reconheceu que ocorreu na eleição do ano passado. Razões há. Razões há. Exato. E neste caso aqui do TSE, é que o grupo, um grupo criou o perfil Mulheres Unidas contra Bolsonaro, com críticas do então presidenciável, enfim, tem realmente abuso eleitoral envolvendo a atuação de hackers no Facebook. E aí, realmente, envolvendo diversas ilegalidades. Mas como você falou, dificilmente deverá acontecer algo em relação a essa questão. Dificilmente. Eu acho... Não tem clima para isso. Não tem clima. Sem viajar demais na maionese, eu faço só a seguinte observação. Essa votação do Supremo, que tornou ilegal, que, aliás, já era, né? Reconheceu formalmente a ilegalidade da prisão em segunda instância, só foi possível, eu tenho a convicção, né? Tenho certeza disso, por conta das denúncias que apareceram através do Intercept. Em outro ambiente, eles não teriam votado dessa maneira. Exato. E em relação à segunda instância, que você acabou de falar também, agora existe aí também possibilidades, né? De ser retomada na Câmara e no Senado, né? Existe até, enfim, essas duas caminhos aí que eles estão conformados com essa decisão do STF e aí a Câmara e o Senado estão tentando emplacar a segunda instância. Como é que você está vendo essa briga aí? Eu estou vendo... Enfim, o que eu posso dizer para você? Com perplexidade, tristeza e, ao mesmo tempo, ironia. Eles sabem, eles sabem que isso não vai atingir o principal objetivo deles, que é colocar o Lula de novo na prisão. Mesmo que passasse tudo pela Câmara, pelo Senado, nas várias instâncias, etc., não colocaria o Lula de novo na prisão. Por que eles estão fazendo isso? Porque foi uma derrota moral para eles, tão acachapante para eles, as forças reacionárias no Senado e na Câmara dos Deputados, a soltura do Lula, a decisão do Supremo, foi uma derrota moral tão grande para eles que eles resolveram fazer um... dar uma espécie de resposta, principalmente para a base reacionária deles. E se colocaram em atividade febril, aprovando, apresentando o projeto, reeditando um que havia lá, que estava numa gaveta qualquer, querendo aprovar, querendo aprovar, para mostrar para as bases deles que eles estão trabalhando. Olha, nós vamos aprovar, nós vamos fazer, voltar à prisão em segunda instância. Enquanto isso, alguém de bom senso poderia dizer para eles, escuta seus picaretas, que tal trabalhar? Que tal trabalhar? Tem um projeto lá que torna indesculpável, esqueci a palavra, imprescritível, feminicídio. Apenas isso. Crime de assassinato da mulher é um projeto de lei para tornar feminicídio crime imprescritível, que é algo que toda sociedade civilizada quer, gostaria. O cara mata a mulher, foge 20 anos depois, o crime dele acabou, prescreveu. Isso é algo que eles deveriam estar cuidando, lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados. Você está me ouvindo? Sim, estamos sim. Você está me ouvindo? Estamos. Estamos sim. Não, não, pode continuar, pode continuar. Eu fico indignada com essa, porque é uma encenação, é um circo. Eles sabem que dificilmente vão passar essa redição, vamos dizer, salvar a prisão em segunda instância como eles querem. Eles sabem que não vão conseguir. Na possibilidade remotíssima de conseguir, qualquer coisa desse sentido seria questionada na justiça. Teria que fazer, qualquer um que fosse preso na segunda instância, depois de uma impossível, aliás, aprovação do que eles querem agora, entraria no Supremo e cancelaria. É inconstitucional. Os juristas sensatos estão dizendo isso, mas eles estão lá, nessa encenação, todo dia. Olha, é para deixar qualquer um indignado. Eu ouvi o Berval Pereira dizendo o seguinte, os petistas e outros estão preocupados porque é possível mesmo que isso seja aprovado. Você vê que coisa, ele é mentiroso e incompetente para falar uma coisa dessa. A possibilidade é zero de passar. e a possibilidade de o Lula voltar à prisão por conta dessa impossível aprovação é zero também. Mas eles fazem essa encenação, é realmente um circo. É um circo, né? Perfeito. E com esse circo, a gente termina aqui a nossa conversa. Roseli, muitíssimo obrigada por sua análise. Um grande abraço. Até mais. Um grande abraço para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com a Roseli Coelho, cientista política, professora na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Tchau, tchau.